Ele vive em mim, de tudo que importa, Ele vive em mim Ele vive em mim, Ele vive em mim De tudo que importa, Ele vive em mim O Espírito Santo de Deus Ele vive em mim, Ele vive em mim De tudo que importa, Ele vive em mim Ele vive em mim, Ele vive em mim Ele vive em mim, Ele vive em mim Ele vive em mim, Ele vive em mim Duas vezes, antes de desistir Não pare e lute, é tempo de vitória Você pode sim, sim Você consegue sim, sim Você tem poder, Deus habita dentro de você Pense duas vezes, antes de desistir Não pare e lute, é tempo de vitória Você pode sim, você consegue sim Você tem poder, Deus habita dentro de você Grite bem alto, tua vitória Profetize e acontecerá Tua boca, é a boca de Deus Que falou e tudo se fez Que mandou